Alô, você que está chegando agora no canal Aprender e Evoluir e você que já é da casa, sejam bem-vindas e muito bem-vindos para mais esse vídeo. DPN 009 Distribuição Normal Procedimentos para Encontrar o Z-Score Em termos de percentis, um valor x representa, por exemplo, o 47º ponto percentual. Isso significa dizer que 47% dos valores dados são inferiores a x e que 53% dos valores dados são superiores a x. Encontre o Z-Score que corresponde a cada percentil. Na letra A temos o P95, o percentil 95, letra B o P50, o percentil 50, o quinquagésimo percentil e a letra C, o percentil 86, ou seja, o percentil octagésimo sexto. Para encontrar o Z-Score que corresponda a P95, ao percentil 95, você deve encontrar o Z-Score que corresponde a área de 0,95 na tabela normal padrão. As áreas mais próximas a 0,95 na tabela são 0,9495 quando Z é igual a 1,64 e 0,9505 quando Z é igual a 1,65. Como 0,95 está na metade do caminho entre as duas áreas na tabela, basta você fazer a média aritmética de 1,64 e 1,65. Então o Z-Score que corresponde a uma área de 0,95 é 1,645. Para encontrar o Z-Score que corresponde a P50 ou o percentil quinquagésimo, você deve encontrar o Z-Score que corresponde a área de 0,5 na tabela normal padrão. A área mais próxima a 0,5 na tabela é o 0,5000. Então o Z-Score que corresponde a uma área de 0,5 é 0,00. Para encontrar o Z-Score que corresponde a P86 ou o octagésimo sexto percentil, você deve encontrar o Z-Score que corresponde a área de 0,86 na tabela normal padrão. A área mais próxima a 0,86 na tabela é 0,8599. Então o Z-Score que corresponde a uma área de 0,9 é 1,08. É isso aí! Dessa forma concluo mais esse vídeo. Aprenda, pratique e evolua!